Sandro Cedei Tô pedindo não me ligue mais Eu não encontro outras pausas A gente já se machucou demais Não vale a pena insistir então Já foram tantas cidades e vindas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou um saco de pancada Se quebrou, acabou, se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou, acabou, se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Sandro Cedei Sendo o seu rumo, eu vou seguir o meu Eu vou fazer o que a razão me diz Perdeu a graça e o sonho se perdeu E sendo assim não dá pra ser feliz Já foram tantas cidades e vindas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas cidades e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Se despedaçou, não tem conserto o nosso amor Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Sinto uma criança perto de você Mas meu bem, não tem malícia, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sua chave de cadeia pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Você, o seu amor Não me deixe chorar Sua mãe, que tal você me adotar? Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés até pensar Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés até pensar Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Eu sinto uma criança perto de você Mas meu bem, não tem malícia, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sua chave de cadeia pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Você, o seu amor Não me deixe chorar Sou a mãe, que tal você me adotar? Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés até pensar Niná, niná, niné Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés até pensar Niná, niná, niné Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino, me bota no colo, me beija dos pés até pensar Niná, niná, niné Sou toda sua amiga, banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Oh, 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 oh Sandro Cedei Sandro Cedei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 O meu mundo não tem graça sem você Não, não vá, não, não vá Só de imaginar eu posso enlouquecer Não, não vá, não, não vá Sei que não vou conseguir te esquecer Então meu medo vem atorar E eu começo a despegar Com o choro frágil de criança Sem você vai calentar Consolar o meu coração Vem me tirar do sonho do meu Tô sentindo que você quer me deixar Não, 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 não vá Não, não vá, não, não vá Não, não vá Sei que vou desmoronar se te perder Não, não vá, não, não vá O meu mundo não tem graça sem você Não, não vá, não, não vá Só de imaginar eu posso enlouquecer Não, não vá, não, não vá Sei que não vou conseguir te esquecer Não, não vá, não, não vá Sei que vou desmoronar se te perder Não, não vá, não, não vá O meu mundo não tem graça sem você Não, não vá, não, não, não vá Só de imaginar eu posso enlouquecer Não, não vá, não, não vá Sei que não vou conseguir te esquecer Não, não vá, não vá, não vá Não, não vá, não vá, não vá Calibre sol Chega meu certo, não fique tão longe de mim Vou curtir a louvada que vai sacudir O som entra dentro da gente, vai pro coração Bombeia, nada, vem, acendeia e vira paixão Beijo, paquera, se esfregue, tira o meu cartão Desce, rebola o seu corpo, curtindo esse som Escuta a guitarra que vem arrastando o povão Ela arrepiou os cabelos que sempre Arrepiou, arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Gente, sou que é só guitarra fazer Então me vai lhe atada Gente, sou que é só guitarra fazer Ding, 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 bom Então me vai lhe atada Chega meu certo, não fique tão longe de mim Vou curtir a louvada que vai sacudir O som entra dentro da gente, vai pro coração Bombeia, nada, vem, acendeia e vira paixão Beijo, paquera, se esfregue, tira o meu cartão Desce, rebola o seu corpo, curtindo esse som Escuta a guitarra que vem arrastando o povão Ela arrepiou os cabelos que sempre Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Chega meu certo, não fique tão longe de mim Então me vai lhe atada Chega meu certo, não fique tão longe de mim Eu sei que é só guitarra fazer Ding, 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 bom Então me vai lhe atada Ding, 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 dong, dong, dong Arrepiou, arrepiou, arrepiou Ding, 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 dong, 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 dong Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Arrepiou, arrepiou Tanto tempo se passou Mas você em mim ficou Como uma tatuagem Pra lembrar o que passou Para você, onde andará? Será que me esqueceu? Onde você está? Ou será que já me foi? Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer 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 Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu Ligue pra dizer que é impossível me esquecer Ligue pra dizer que o seu amor ainda é meu em cima da festa não fique de frago torce comigo, mexa o copo agora entre no p島, joga as músicas assim Eu quero ver você mexer só te atre na linda tem o seu jeito copo de bola, é possa ser direito não desembola, eu quero ver você mexer E se califar Palanço, uma mamãe de mim E me viu a tua tua E a minha estada Califar o teu abenço Oh, 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 oh E se comido Oh, 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 oh E a galerá balanço Califar, oh, oh, oh Oh, 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 oh E se comido Oh, 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 oh E a galerá balanço Atenção galerinha de todo o Brasil Vem junto comigo, lançando Calypso Vamos arrepiar, vamos brincar Calypso Entra nessa festa, não fique de fora Dance comigo, mexa o corpo agora Entre no clima, joga as mãos pra cima Eu quero ver você mexer Sol de adrenalina, feliz e do seu jeito Coco de mola, pra fazer direito Não desencola, eu quero ver você mexer Dizem Calypso Baila em cima do ar de mil Vem junto ao tio, para a merada de mil Calypso pelo Brasil Oh, 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 dança comigo Oh, 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 e a galera já não sou Calypso Oh, 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 cate comigo Oh, 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 e a galera já não sou Calypso Oh, 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 oh Calypso Me fala o seu nome Mas não deu seu telefone Desapareceu Coloquei um anúncio na coluna popular Parece que você não leu Espalhei pela cidade desenhada em auditor Um coração com o seu nome e meu Mesmo assim não respondeu Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Eu já não consigo mais dormir Só pensando em você Me diz o que fazer Aonde te encontrar? Estou desesperada Será que não mereço ser amada? Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Eu já não consigo mais dormir Só pensando em você Me diz o que fazer Me diz o que fazer Aonde te encontrar? Estou desesperada Será que não mereço ser amada? Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Oh, 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 oh Apareça meu amor Oh, 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 oh Será que não valeu a pena o que rolou? Sandro, CD e gravações Tocando o que você sempre gosta Dois as noites no computador Vou te buscar Me conecta no teu coração Vou acessando até te encontrar Pra te dizer Te quero mais Sentir o teu corpo no meu Quando eu queria olhar teus olhos Sentir tua respiração Oh, oh, oh Deixa teu corpo o tempo inteiro Mas me contigo Com a gente na mão No bate-papo A gente vai fazer amor No bate-papo Quando eu quero se calar, colou No bate-papo Online vou te dar prazer Pela internet quero amar você No bate-papo A gente vai fazer amor No bate-papo Quando eu quero se calar, colou No bate-papo Online vou te dar prazer Pela internet quero amar você Manda Tocando o que você sempre gosta Como eu queria olhar teus olhos Sentir tua respiração No bate-papo No bate-papo Online vou te dar prazer Pela internet quero amar você No bate-papo A gente vai fazer amor No bate-papo Quando eu quero se calar, colou No bate-papo Online vou te dar prazer Pela internet quero amar você Agradeço esse amor Esse carinho Essa paixão Do fundo do meu coração Eu vou me declarar Que eu também amo E o nosso amor é pra valer Ninguém precisa entender O que não tem como explicar Quando estou aqui no palco Sempre dou tudo de mim Essa troca de energia É legal demais Perto de vocês Vocês perto de mim É mais do que prazer Não há dinheiro que pague Nem nada que apague Um sorriso de humor Vamos acelerar A gente faz a festa E vocês que dão um show Não se confundem, grita aí Ninguém segura essa troca de amor Vamos galera, sai do dia A gente faz a festa E vocês que dão um show Não se confundem, grita aí Ninguém segura essa troca de amor Meus amores, muito obrigada Por todo o carinho Vocês sempre exigem O pai do céu Deu pra banda Calypso Calypso Agradeço esse amor Esse carinho Essa paixão Do fundo do meu coração Eu vou me declarar Eu também amo Uma vez E o nosso amor É pra valer Ninguém precisa entender O que não tem como explicar Quando estou aqui no palco Sempre dou tudo de mim E essa troca de energia É legal demais Perto de vocês Vocês perto de mim É mais do que prazer Não há dinheiro que pague Nem nada que apague Um sorriso Se eu for Vamos galera, sai do dia A gente faz a festa E vocês que dão um show Nosso pão clube grita aí Ei, ei Ninguém segura essa troca de amor Vamos galera, sai do dia A gente faz a festa E vocês que dão um show Nosso pão clube grita aí Ei, ei Ninguém segura essa troca de amor Vamos galera, sai do dia A gente faz a festa E vocês que dão um show Nosso pão clube grita aí Ei, ei E que segura essa troca de amor Agradeço a verdade O que você fez assim com meu coração Eu não tive nenhum motivo ou uma razão Ninguém merece viver assim desse jeito Logo você que odeia desilusão E não esconde o medo da solidão E ficou rico de amor em todo o meu tempo Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer? Sandro, CD e gravações Porque traí-se eu sempre, tipo que eu Eu te daria o mar, a terra, o céu Eu te daria o amor que vem das estrelas E você foi tão ingênua e tão cruel Você comendo a maçã e comando o meu No meu ouvido sussurra o nome dela Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer? Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que vou fazer? Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Sandro, CD e gravações Sandro, CD e gravações Você me enganou, você me enganou Você me enganou, você me enganou Muito prazer É tudo de lindo que acende a luz do meu olhar E faz ficar no ar Estremecer Você me enganou, você me enganou, você me enganou Como você me sentou bem Você me sacode e me importe e me faz reviver Realiza os meus desejos Mas meu coração sobe Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos Mas meu coração sobe Você é um sonho mais bonito que realizei Como você não tem estresse Como você me sentou bem Você me sacode e me importe e me faz reviver Realiza os meus desejos Mas meu coração sobe Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos Mas meu coração sobe Quero dividir meus sonhos com você Realiza os meus desejos Faz meu coração sobrar Sandro, CD e gravações Saindo estou aqui Eu venho a esperar O que você um dia prometeu me dar E como é triste A minha solidão Eu estou esperando alguém que me dê O coração Eu vejo o tempo passando sem parar E eu aqui sozinha estou a esperar E como é triste E como é triste A minha solidão A minha solidão Eu estou esperando alguém que me dê O coração Banda Calypso Ainda estou aqui Ainda estou aqui Ainda estou aqui A minha solidão A minha solidão A minha solidão A minha solidão Eu estou esperando alguém que me dê O coração Eu vejo o tempo passando sem parar E eu aqui sozinha estou a esperar E como é triste A minha solidão A minha solidão Eu estou esperando alguém que me dê O coração A minha solidão Eu estou esperando alguém que me dê Sem ter você Não tem calor E vou sofrer E vou sofrer Pujo de unir Sem teu amor O teu sabor Me dá pra ver É luz do sol Queimando em mim Estrela dourada Preciso de unir Preciso de unir Meu coração Tô sofrendo demais Volta pra mim Devolve a paz Que eu preciso Pra sobreviver Meu amor Volta pro meu coração Só quero amar você Meu amor, volta pro meu coração Não posso te perder Sem ter você Não tem calor Que vou sofrer Puxo de mim Sem teu amor O teu sabor Me dá pra ser É luz do sol Queimando em mim Estrela adorada Preciso te ver Seu coração tá sofrendo demais Volta pra mim E devolve a paz Se eu preciso pra sobreviver Meu amor, volta pro meu coração Se eu quero amar você Meu amor, volta pro meu coração Não posso te perder Meu amor, volta pro meu coração Eu quero amar você Meu amor, volta pro meu coração É luz do sol Vamos lá É luz do sol Você fez minha cabeça, foi fundo em minha emoção Nada faz bom que eu te esqueça, coitado do meu coração Você fez eu sonhar, você me enganou Caí na sua chora de amor, sei que foi pra você Chuva de verão, meu sonho não passou de ilusão Não, 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 não quero mais saber de ilusão Não, 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 eu não te quero mais no meu coração Não, 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 não quero mais saber de ilusão Não, 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 eu não te quero mais no meu coração Vou te arrancar do meu peito Eu juro, custe o que custar Quero o amor do meu jeito Alguém que saiba o que Você fez eu sonhar Você me enganou Caí nas suas juras de amor Sei que fui pra você Seu batido o verão Meu sonho não passou de ilusão Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração 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 Você fez eu sonhar Você me enganou Caí nas suas juras de amor Eu não, 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 não Eu não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Eu não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Obrigado.